Ajudem-te, oh carneira da mole! Levantem os cortes da palha! Os vossos pastores são os vossos garrasgos! E se fogem ao grão, teriam logo a vossa espera! Ai, 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 ai! Quem me ajuda, dá-lhe a mão! Dá-lhe ajuda, ai, 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 ai! Quem me ajuda! Esta sina de quem se julga mais fraco A nossa sina, oh carteira da bola Ai, judei-se, ai, judei-se Não tenho medo dos lobos Nem paciência para o meu pastor Oh, rainha negra, carteiro preto Eu sou direito ao deserto Oh, rainha negra, carteiro preto Oh, deserto Oh, rainha negra, carteiro preto É o tempo que eu não garei Todos os lobos, sem paciência com o teu pastor Ovelha negra, carneiro preto, eu vou direito ao deserto 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 Legenda Adriana Zanotto